E o que é que você está esperando para montar aquele sítio maravilhoso para toda a sua família? Eu sei, você está querendo um terreno assim, grande, pertinho de São Paulo, de preferência assim, a 45 minutos de Alphaville, ou seja, é bem próximo. E um terreno plano, né, porque você não quer ter trabalho. E de preferência, terras feitas para cultivo, terras próprias para fazer aquele pomar, aquele sítio. Então eu diria que você encontrou o lugar certo, que é Sítio Fazenda Pinhal, que oferece para você uma tremenda de uma oportunidade. Você vai encontrar lá sítios a partir de 20 mil metros quadrados, realmente com terrenos totalmente planos e as terras próprias para cultura. Todos os sítios estão em frente para a estrada municipal e o acesso é totalmente cascalhado. Você vai encontrar rede de luz em fase de implantação e não vai ter custo nenhum para você. Cinco lagos para pescaria, piscina semiolímpica, churrasqueira, sauna, campo de futebol, salão de festas para mais de 300 pessoas e baias para os seus cavalos ou para aqueles que a sua família pretende ter. Ou seja, você já tem uma infraestrutura muito bacana para o seu sítio, vale a pena, preste atenção pelo preço, porque realmente é uma tremenda de uma oferta. 50 mil reais, você vai pagar 15% de entrada, que eles facilitam até 3 vezes, saldo em até 50 meses e eles aceitam uma oferta. Se você tem uma oferta diferente, vá visitar. E olha, pagamento à vista tem um desconto super vantajoso. Você vai visitar ou vai telefonar para mais informações, 50788242. O telefone local, operadora 159739943, diariamente no horário comercial, quilômetro 111 da rodovia Castelo Branco. O plantão é dentro da fazenda, não tem plantão na rodovia. Vá visitar e eu vou te ensinar como é que chega lá. Olha, chegando no quilômetro 111 da Castelo Branco, você entra à direita no viaduto e ao sair do viaduto você já está na fazenda. Sítios Fazenda Pinhal vai fazer com que a sua família tenha um lugar muito gostoso. Para o fim de semana, para as férias, para aquele feriado prolongado, faça um super negócio, vem para cá.